Amanhã, ainda não conseguiram prender o Jack. Jack Bauer se tornou um fugitivo da polícia e agora ele precisa da ajuda de sua melhor amiga para encontrar os culpados pela morte de sua namorada. Não vai querer ficar contra mim nessas, né? Amanhã, depois do Jornal da Globo, 24 horas.